Gente, o incêndio acabou, acabou com a paretezinha ali na zona leste da cidade, ali, é, essa rua aqui, gente, aqui do lado é a Praça Nishinomia, né, aí faz a volta, assim, a Avenida Santos Dumont nela, e aí, onde os bombeiros estiveram lá, o Sargento Agnes, o Wilson, toda a turma, né, pra combater o incêndio, até que chegaram rápido, gente, mas foi muito rápido aí, só deu tempo do peão sair do volante e o carrinho pegou fogo, aperte o play. Soldados do corpo de bombeiros aqui do lado do aeroporto de Londrina, na Praça Nishinomia, a Paraty era conduzida por um cidadão que saiu lá do hospital universitário, e quando chegou exatamente aqui, nessa lombada elevada, ele escutou um estouro, vindo ali do motor, e aí as chamas acabaram destruindo o veículo, olha só como é que ficou por dentro, toda ela destruída, inclusive os bombeiros tiveram que quebrar aqui, ó, pra jogar a água pra cima, mas, olha só, gente, que judiação, a Paraty, totalmente destruída, as chamas, as labaredas, terminaram de destruir o veículo, por isso, a rapidez dos bombeiros, lá da rua Tietê, até aqui, o proprietário do carro, saiu ileso. No momento que a gente se aproximou, já deu pra perceber que o veículo tava completamente tomado pelas chamas, então mesmo a gente deslocando o mais rápido possível, com um caminhão grande, é complicado, um incêndio desse, pra ser efetivo, o combate tem que ser na hora, presenciar ali do lado mesmo, talvez resolver com o extintor, e mesmo assim a chance de propagar e dar o que aconteceu é muito grande. O que o motorista fez, ele ouviu um barulho, já desceu do carro, ouviu fumaça e se afastou, é o certo, né, Agnes? Isso, na dúvida, para o veículo, joga pro acostamento, evitar o contato com outros veículos pra esse fogo não se propagar e sai. Depois que você tiver insegurança, se for seguro, dá pra tentar utilizar um extintor pra combater o princípio de incêndio, mas só se o operador tiver insegurança, né, você nunca deve tentar se expor a um risco desnecessário, melhor esperar o profissional. O Agnes, geralmente é uma falta de manutenção, uma mangueira ressecada, um respingo ali da mangueira, né, o combustível, né? Do jeito que o motor queimou, não dá pra afirmar o que pode ser, mas já presenciam diversas causas, né, seja problema elétrico ou vazamento de combustível. Muitas das vezes que a gente atende esse tipo de ocorrência, o veículo, ele passou por manutenção recente, então pode ter sido alguma falha no processo de manutenção ou a falta dela, né? Tá aí, gente, ó, o Fabinho, inclusive, foi uma das pessoas que passava lá pelo local, concedeu-nos umas imagens, né, e aí tá aí o fogo na Paraty, o proprietário vazou rapidinho do local, porque, né, ouviu um estrondo, barulho, fumaça subindo e o fogaréu pegando, e aí, vaza, né, minha filha, não fica ali perto não, né? Tchau, tchau.